Olá, pessoal. Vamos dando início ao nosso seminário virtual. Boa tarde a todos, a todas. Eu me chamo Gabriela Sarmer, eu sou assessora de campanhas da Amazon Watch para o Brasil e eu vou estar moderando hoje o debate, a nossa conversa aqui sobre o lançamento de dados da plataforma Florestas e Finanças. A Florestas e Finanças é uma iniciativa de uma coalizão de organizações de campanhas, de pesquisa, que inclui não só a Amazon Watch, a organização da qual eu faço parte, mas também a Repórter Brasil, a Rainforest Action Network, TUC Indonesia, Profundo, Banktrack, Sarabat Salam Malaysia e Friends of the Earth US. Juntos, nós buscamos impedir que as instituições financeiras continuem facilitando os abusos ambientais e sociais comuns e empreendimentos que lidam com commodities de risco de desmatamento. Procuramos alcançar isso por meio de maior transparência, com melhoria nas políticas, nos sistemas e nos regulamentos do setor financeiro. No nosso site, nós publicamos uma base de dados com os fluxos financeiros para as 300 principais empresas de risco de desmatamento e publicamos também a análise das políticas de 200 bancos e investidores. Hoje, então, lançamos a atualização desses dados. Para começar, eu vou chamar a Naira, né? A Naira, ela lidera a equipe da Repórter Brasil, que investiga os impactos socioambientais da cadeia produtiva da pecuária e as relações entre empresas do agronegócio brasileiro e o mercado financeiro. Seja bem-vinda, Naira. Olá, boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui representando a Repórter Brasil, uma responsabilidade também, especialmente integrando esse grupo aqui de pessoas que eu admiro tanto, né? Os painelistas aqui dessa tarde, que eu também estou curiosíssima para ouvir. Eu sou repórter, né? Sou jornalista aqui na Repórter Brasil e me coube essa tarefa aqui de trazer essa atualização dos dados para todos, embora não tenhamos sido nós, nem eu, a pessoa ou as pessoas que sistematizaram e coletaram esses dados, né? Infelizmente, eu adoraria ser essa pessoa. Eu acho que é um trabalho de enorme fôlego, que merece realmente ser destacado, ser reconhecido, né? Mas digo isso simplesmente porque talvez eu não consiga responder, eventualmente, todas as perguntas de vocês. Mas eu sou uma usuária, assim, nível hard dos dados. Acho, no nosso dia a dia aqui na Repórter Brasil, são dados que a gente realmente valoriza muito. São dados muito ricos. A base de dados da Floresta e Finanças é muito ampla, permite cruzamentos diversos, né? E acho que a minha principal missão aqui hoje é deixar todo mundo curioso, né? Para que as pessoas que estão participando aqui possam entrar no site, na plataforma, fazer seus cruzamentos, mexer um pouco nesse sistema. A gente sabe que não são dados fáceis de compreender, são dados de mercado financeiro. A Floresta e Finanças se debruça e esmiúça os diferentes tipos de instrumentos financeiros que os grandes bancos, as grandes corporações financeiras usam para apoiar esses setores que colocam em risco os recursos naturais do planeta. E, portanto, a gente sabe que, enfim, isso exige um pouquinho aí uma dedicação, né? Então, eu convido todos vocês a tirarem uns minutos aí do dia ou da semana de vocês para estudarem um pouquinho, brincarem mesmo na plataforma de dados, fazerem as suas próprias descobertas. E, bom, qualquer dúvida que vocês tiverem, sempre que eu precisei de apoio dessa colisão, antes mesmo de entrar na Repórter Brasil, quando eu era jornalista freelancer, fiz muitas matérias também usando esse banco de dados e sempre a turma aí da Floresta e Finanças foi super disponível, né? Então, acho que vale muito a pena dizer isso, né? Mesmo que a gente não entenda tudo, vale a pena gastar um tempinho e usar esses dados, tentar entender e, se tiverem dúvidas, por favor, mandem para a gente. Então, vou começar aqui a minha apresentação. Bom, primeiro, apresentar a metodologia de pesquisa aqui para vocês. A Forest and Finance se dedica a monitorar os financiamentos para 300 empresas em todo o planeta, né? Que colocam em risco as florestas tropicais aí. São seis setores que são alvo, né, desse monitoramento. Pecuária, soja, papel e celulose, madeira, madeira, papel e celulose, já falei, gente, olha aí, estou falando para vocês que eu não lembro. Celulose, papel e borracha, madeira. Ah, e carne bovina, óbvio, esqueci. São esses seis setores em três grandes regiões, né? América do Sul, a Ásia e África Central e Oriental, se não me engano. Tem três grandes setores. Vocês me perdoem que eu não domino, como eu falei para vocês, não fui eu a pessoa que sistematizou isso, né? Mas foi uma decisão aqui da coalizão que eu apresentasse, justamente porque são dados, às vezes, já tem um vocabulário meio difícil, né? Então, como as pessoas que sistematizaram isso são pessoas que não falam português, a gente achou que era melhor uma pessoa que pudesse falar português e explicar de uma maneira mais simples aqui como que foi feito esse trabalho, né? Então, são 300 empresas de três grandes regiões do mundo, desses seis setores que colocam em risco aí as florestas do planeta. As fontes de dados são grandes portais que sistematizam essas informações, que registram essas transações financeiras, né? A Bloomberg, por exemplo, é um canal bem conhecido, mas tem outros. Essa metodologia de pesquisa está toda descrita no site da Florestas e Finanças, tem uma seção lá onde ela está bem detalhada, vocês podem encontrar todas essas informações, inclusive das fontes, né? Da onde esses dados são coletados. Mas a equipe da Florestas e Finanças também busca, amplia essas fontes, por exemplo, eles buscam os relatórios das próprias empresas, relatórios, por exemplo, que são enviados para as bolsas de valores, onde se negociam os papéis, notícias, enfim. A equipe tenta cobrir e qualificar, eu acho, a informação que fornece com maior amplitude de fontes possível, né? Para ter a maior precisão na análise desses dados também, né? Então, bom, como eu estava falando, esses dados, embora o esforço aí da Florestas e Finanças para buscar esses dados em múltiplas fontes, né? Óbvio que, dependendo do local, por exemplo, onde essa transação se dá, existem limitações, né? Infelizmente, a transparência não é, o padrão de transparência não é o mais elevado em todos os países, existem países mais e países menos transparentes, empresas mais e empresas menos transparentes, né? Então, por isso, esses dados têm limitações. Entretanto, eles são, enfim, eu acho que o trabalho aí que é feito, eu posso dizer isso porque eu não fui eu que fiz a seleção e o levantamento de dados, né? Como usuário, eu posso dizer que são dados muito completos mesmo, né? Bom, esses dados, eu acho que tem uma coisa importante aqui de a gente explicar que eles são dados ajustados, né? Então, o que é muito legal para a gente poder ter uma visão rápida, né? E precisa, né? Então, por exemplo, assim, quando a gente lê uma notícia que um banco X investiu 100 milhões numa empresa Y, esse dado não vai aparecer necessariamente assim na plataforma Florestas e Finanças, né? Porque essa equipe faz um ajuste. Por exemplo, se a empresa atua em mais de um desses seis setores que colocam em risco as florestas, que são monitorados aí pela coalizão, esses 100 milhões, eles vão ser divididos de acordo com o peso de cada um desses setores na operação da empresa, né? Então, se a empresa opera na pecuária e na soja, mas na soja ela trabalha mais com soja, então, possivelmente, o peso da soja, né? Esses 100 milhões vai um peso maior para a soja do que para a pecuária. Sei lá, então, quando a gente for olhar na planilha, vai estar 60 para a soja e 40 para a pecuária, exemplo, né? Isso também é feito a partir da distribuição geográfica das atividades da empresa. Então, se a empresa atua, o que é muito comum nesses setores que a Forest and Finance monitora, que são setores agrícolas, né? Da agropecuária e da mineração, a gente sabe que são empresas multinacionais, então, se essas empresas têm operações em mais de um país, por exemplo, isso também aparece, né? Eu consigo ver exatamente quanto desses 100 milhões está colocando em risco as florestas brasileiras, por exemplo, mesmo que seja uma empresa multinacional que opere no planeta todo, né? Eu acho que são dados muito relevantes e facilita muito a interpretação disso para quem está usando, né? Está querendo usar esses dados. Aqui a gente tem, então, o levantamento de credores, porque isso é uma coisa importante também. Talvez eu esteja usando aqui incorretamente a palavra investimentos, porque o correto termo geral que a gente usa é financiamentos, né? E esses financiamentos se dividem entre crédito e investimentos. Aqui a gente vai falar só sobre os credores, né? Foram 267 bilhões de dólares entre 2016 e setembro de 2022, maquiados com destino, né? Essas empresas que têm risco de desmatamento de suas cadeias produtivas. A maioria desse crédito foi dirigido para o setor do papel e celulose, depois ficaram envolvendo a soja e óleo de palma. Aqui, então, a gente tem também essa visão geográfica, né? De como que é a divisão. A gente vê aí que na América Latina tem uma porcentagem bastante grande aí dirigido para o setor da carne bovina, né? Na América do Sul, digo, em vez de América Latina. E aqui é um dado bem relevante aqui para a gente, né? Porque a gente vê que os maiores, os dois principais bancos que fornecem crédito no mundo, né? Para as empresas com risco de desmatamento são bancos brasileiros. Banco do Brasil, em primeiro lugar, e o Bradesco, em segundo lugar. Depois aparece aí também o Itaú, né? Na quarta posição, e a Caixa Econômica Federal também, né? Então, a gente percebe que na área de crédito, que o crédito são os empréstimos, né? A parte mais simples de entender, né? Os empréstimos tradicionais, né? Então, quem mais fornece crédito para essas empresas no mundo são os bancos brasileiros, né? É um dado bem relevante, né? E aí, aqui, os investimentos, né? Que são os investimentos em ações, né? E em títulos, né? Bonds e outros papéis aí, né? Negociados no mercado. Então, a gente tem aqui quase 40 bilhões em investimentos nesse período. Pouco mais da metade para o Sudeste Asiático e um pouco menos da metade para a América do Sul. A maioria é destinada à empresa de óleo de palma e um pedacinho ali grande também para papel e celulose. Aí, aqui, a gente também tem esse... essa panorâmica sobre quem são os maiores investidores, né? Os Estados Unidos lideram aí esse ranking e, do ponto de vista das empresas também, né? Individualmente, também são empresas internacionais. Agora, tem um dado que eu queria chamar a atenção de todos aqui. O Brasil é o terceiro país com maior origem, né? Dos investimentos, embora a gente veja que na lista aí de empresas individuais não há nenhuma empresa brasileira, né? Então, isso mostra aí que no Brasil tem muito... está muito espalhado esse investimento, né? Mas o volume geral é bastante significativo. Somos o terceiro maior investidor. Aqui, então, o pessoal da Forest and Finance separou também alguns slides específicos para a América do Sul e eu acho que é um negócio legal para a gente pensar porque a gente tem esse dado geral e o dado específico, né? Foram 172 bilhões de crédito, então, fornecidos entre 2016 e setembro de 2022. E aí, bom, aqui na América do Sul já muda o cenário, né? A maior parte do crédito direcionado para a carne bovina, diferente do panorama internacional, né? Levando em consideração todo o planeta. E aí, lógico, né? Do ponto de vista de crédito, no mundo, os dois bancos brasileiros são os principais, então, é óbvio que aqui para a América do Sul também isso vai acontecer, mas daí a gente também vê muito mais instituições financeiras brasileiras, né? Bom, o Santander, embora o Banco Espanhol, ele tem uma presença bem significativa no Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, né? Também um dado relevante aí, né? E o investimento, então, foram 17,8 bilhões de dólares, né? O investimento é um retrato de setembro de 2022, porque não é um panorama de alguns anos, né? É como estava a situação do investimento nesse momento, né? De setembro de 2022, quando foram fechados os dados. A maioria do investimento, então, é para papel e celulose, um pouco para soja, um pouco de carne. E aí, aqui, eu acho que é um dado também interessante, né? Porque quando a gente olha para os investimentos daí na América do Sul, que, no caso dos investimentos mundiais, a gente não tinha empresas brasileiras, bancos brasileiros, na lista dos principais investidores individuais. Aqui, a gente já vê o BNDES aparecendo aí na quinta posição. Depois, Itaú Unibanco também, né? Quando a gente foca só na América do Sul, a gente vê que os bancos brasileiros se destacam também nos investimentos, né? Essa é a minha primeira parte da apresentação. Eu não sei se eu ainda tenho tempo, Gabriela, de fazer a segunda apresentação. Eu acho que tem, sim. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem, tem alguns minutinhos, sim, para análise das políticas, né? Isso. Então, tá. Então, eu vou compartilhar aqui esse segundo. Muito bom. Esse aqui já foi. Então, agora é este. Vamos lá. Bom, e aí, um outro trabalho superinteressante e bem importante também que a Florestas e Finanças faz é de avaliação das políticas de investimentos, daí olhando para os bancos e para os investidores, né? Ou seja, tentar entender o que esses caras levam em consideração quando eles colocam o dinheiro deles em algum negócio, né? Aí, as políticas, então, também, isso também está bem esmiuçado no site, tá? A gente acha que é bem legal todo mundo visitar lá. São 200 bancos e investidores, né? Que foram avaliados, então, tiveram suas políticas de investimento em commodities com risco florestal avaliadas. São instituições aí também, né? Desses continentes. Ásia, Europa, América do Norte e América Latina. Essa avaliação, ela é feita com base em padrões estabelecidos internacionalmente e eu acho que esse dado aqui é bem relevante de a gente destacar, porque é uma avaliação feita pela equipe da Florestas e Finanças, mas após ela ser feita, ela é enviada para todos os bancos e investidores para que eles possam também comentar, comentar, trazer alguma informação que, eventualmente, a equipe não tenha visto, porque eles buscam os dados também nesse material, material de divulgação dos setores de relação com investidores ou mesmo nos sites dos bancos, mas, eventualmente, tem alguma coisa que passa batida. Então, os bancos podem tentar complementar isso, argumentar, né? E, muitas vezes, então, essa avaliação, ela recebe algum ajuste a partir dessas contribuições que as instituições bancárias fazem. Aqui é uma distribuição, né? De como que está, então, distribuindo... 43% das instituições estão na Ásia, né? Que é um dado também relevante. Aqui na América Latina são 13% a nossa participação. Bom, aí aqui tem, então, essas regras, né? São quantas... Quais são os critérios que são utilizados? Essa é um dado legal de falar, né? Essa pontuação, ela é numa escala de 0 até 10, 0 é o pior cenário possível, 10 é o melhor. 0 é quando a política para determinado setor, por exemplo, política para investimento em pecuária, não existe no banco, né? Então, ele recebe 0 para esse setor. Mas se ele tem uma política para a soja, por exemplo, na política de soja, ele não vai receber 0, né? Então, a avaliação é feita setor a setor. E quando a política existe, isso aqui eu acho que é um dado bem legal, né? Quando a política existe, mas ela não é aplicada, por exemplo, para os fornecedores da empresa, né? Então, ela não recebe ponto máximo, né? Ela recebe 8,5. E, né, 10 pontos quando essa política se aplica a todos, a toda a cadeia, digamos, né? De investimento. Bom, também, então, são avaliadas as políticas para todos, cada um dos seis setores, né? Que a Floresta de Finanças se dedica a monitorar, tanto para empréstimo como para crédito, tanto para crédito como para investimento, né? E isso, enfim, depois vira um cálculo para que cada banco aí tenha a sua, digamos assim, a sua nota final, né? Isso aqui é um dado triste, mas muito relevante. 60% das instituições financeiras avaliadas pontuam menos de um, né? Menos de um ponto, ou seja, naquela escala de zero, como zero é o pior cenário, 10 é o melhor, a grande maioria pontua menos de um, né? Ou seja, um cenário bem ruim, né? Só 10% pontuam acima de 5, que seria essa média, né? E apenas as instituições financeiras da Europa e da Austrália têm uma média acima de 3, né? Ainda assim, é uma média bem ruim, né? Considerando a nota máxima a 10, né? Bom, acho que aqui esse dado a gente pode... Eu queria parar um pouquinho para a gente olhar esses gráficos aqui, que eu acho que são super interessantes, né? Eles mostram a comparação da avaliação feita no ano de 2021 para o ano de 2022. Então, a gente vê, por exemplo, que os bancos e instituições financeiras da Europa, da América do Norte e da Austrália, já tinham um patamar bem elevado, né? Considerando que a média... 60% das empresas não chega a 1, né? Os bancos aí desse conjunto aí de... Europa, América do Norte e Austrália tinham uma nota já elevada em 2021, né? Ali na casa dos 6, pelo menos, né? Até 7 e pouco, e melhoraram em 2022, né? E aí, na Ásia, por exemplo, chama a atenção de alguns bancos que tinham uma média de 3, 3 e pouco, passaram para quase 7 nesse ano, né? Super legal. E aí a gente olha as notas dos bancos da América do Sul, que basicamente são bancos brasileiros, e embora todos tenham tido uma melhora, o que é uma grande notícia, a média mais alta é 5,1, que é menor do que todos os melhores avaliados aí da Europa, Norte-América e Austrália, e bem menor do que grande parte aí dos bancos da Ásia, né? Então, acho que mostra aí que tem um longo caminho a percorrer. E é isso, gente. Dei conta do recado, muito obrigada. Espero que tenham muitas perguntas aí, não só para mim, mas para os demais participantes. Muito obrigada, Naira. Agora a gente vai passar para o Cabo Paracanã, né? Vai falar um pouco sobre os impactos da pecuária na terra indígena Paracanã, a Pireua, o link com a JBS, Marfrig e outros grandes frigoríficos, né? Além do papel dos bancos. Precisa complementar. Atoeté, Cavouré, um prazer, Gabriel. Atoeté, caro, mamãe. Vou te apresentar, né? Rapidamente. Cavouré é uma liderança indígena Paracanã, que atualmente cursa engenharia florestal na UFPA, em Altamira, no Pará. A sua trajetória é marcada pela luta e pela resistência indígena, e como presidente da associação Tatoá, representante legal dos Paracanã, Cavouré foi e tem sido constantemente alvo de ameaças pelos invasores na TI Apitereua, na terra indígena Apitereua. Desde que nasceu, três anos após o fim do isolamento voluntário dos Paracanã, são um povo de recente contato, Cavouré tem buscado não só sobreviver, mas também garantir a sobrevivência e o futuro do seu povo, atualmente cercado por milhares de invasores não indígenas. Vale ressaltar, né, que a TI Apitereua é uma das terras indígenas mais matadas no Brasil nesses últimos anos, principalmente 2021, 2022. Catueté, Cavouré, fique à vontade. Primeiramente, me apresentar, Cavouré, Paracanã, para vocês aí, representando aqui um povo Paracanã, falando um pouco daquilo que nós estamos sentindo, né, desde quando o governo atual, né, estimulou as populações brasileiras, não indígenas, nós sofremos ultimamente muito, assim, preocupados com o desmatamento da nossa terra indígena, Apitereu, e nosso Castanhás também, e também Itapirangava, né, gado, tem muito gado lá dentro, muito derrubado, tem muito frigorífico clandestino também dentro da terra indígena, Apitereu, então, tudo isso a gente está, nossa grande preocupação também é garimpeiro, e está muito tenso lá na terra indígena Apitereu, ultimamente vocês viram essa reportagem aí, né, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, sabia, o desmatamento da terra indígena Apitereu, tem muito madeireiro também, caçador, então, cada, só, cada, cada ano que passa, a gente está, eles estão se aproximando, na comunidade, para a Cana, por isso que a última reportagem que nós fizemos, né, denúncia que nós fizemos, foi o ano, metade do ano passado, esse ano também, então, isso chamou também a atenção desses órgãos que são responsáveis do governo, principalmente, né, graças a nossos parceiros, vocês aí, né, Luísa, e você, jornalista, ultimamente, tive muito contato de informações para vocês passando, para também nos ajudar, levar essas informações para fora do Brasil, né, então, nós vinha passando muita pressão também, até hoje, nós sentimos essa pressão, acho que o importante para nós é ter parceiro do lado da gente, né, como vocês, né, jornalista, que fala, mas também, a FUNAI, mesmo que ela está com a perna só ao lado funcionando, mas ela não deixa na mão da gente, né, mas a gente está junto, junto com a FUNAI também, lutando, pessoal da base, então, nós estamos cobrando aquilo que é nosso direito, né, eles têm que cumprir, o que deve a gente, né, então, a gente tem essa preocupação também, recentemente, nós sofremos muito também ameaça com os invasores, com o nosso pai, a gente tem duas aldeias que ficam no fundo, tentando proteger, e o cara ameaçando eles, invadiram a comunidade dessas duas comunidades lá, graças a Deus, não ouve de nada com eles, né, então, a gente tem essa preocupação também com eles lá, né, então, através de saúde, através de educação, porque o acesso lá é péssimo, então, eles estão bem próximos dos fazendeiros lá, então, ficamos com a pressão deles lá, entendeu, eles não podem se mexer, né, eles só dão a informação para nós, não passam para a FUNAI, para tomar decisões, então, a gente preocupar, a nossa preocupação, nossa mesmo, assim, antes de tudo, para nós, para nós, vocês como parceiros, como se preocupa com a Amazônia também, juntamente com a gente, poderia se pensar em uma forma de proteger aquele povo primeiro, proteger aquele povo que está lá dentro, que está com tem mata ali para a gente, a nossa preocupação não é hoje, a gente tem essa mentalidade de futuro dos nossos filhos, né, futuro dos nossos netos, e os nossos velhos conquistaram aquela terra lá para nós, para morar, a gente não tomou terra de ninguém, mas ali a gente pede muita ajuda para vocês aí, nos ajudem a divulgar, porque que coisa a gente faz entrevista, isso é muito importante divulgar, quanto mais tem mais gente envolvida, melhor para a gente sensibilizar populações brasileiras, fazendeiro, principalmente, grandes negócios, então, a gente nunca vai largar de lutar pela nossa terra, terra indígena, na Pitera, que irão ouvir de vocês também, é o seguinte, porque, o seguinte, sempre para proteger a Amazônia, então, vamos trabalhar junto, qual é o financiador de verdade, então, a gente quer entrar direto com o financiador, a gente quer reflorestar o que está derrubado, se planejar antes de como é que vai ficar, porque até o pessoal da Polícia Federal estavam se mobilizando, tirando algumas pessoas de lá de dentro, devagar, através dessas denúncias que a gente fazia, a gente também quer fazer mais ainda, para o governo enxergar, de outros países, o governo de outros países pode pressionar o governo federal brasileiro, proteger a Amazônia, a nossa preocupação é que a gente trabalhe junto com vocês, futuramente nós estamos pensando em reflorestar aquilo que foi perdido, aquilo que foi arrancado da gente, então, isso aí é para o futuro, mas para isso nós temos que se planejar antes. Tudo isso que a gente faz, tudo que a gente faz é a denúncia diretamente para a FUNAI, a FUNAI não divulgava isso, agora nós aprendemos, os parceiros que estão nos ajudando a ir divulgando aquilo que nós estamos passando lá dentro, então, é isso aí porque tem muito garimpo, porque tem dois garapés, o Sebastião e o Jardim, porque nesses garapés moram nossos parentes também, dois lugares, tem muito garimpo na camiseira, quando é o tempo chuvoso, a água desce e traz toda aquela doença para a mágica, porque a gente tem exemplo dos nossos parentes, o Yanomami, o que está acontecendo hoje com eles, nossa preocupação é isso, porque a gente não sabe o que o peixe está comendo, a gente vai comer peixe, nós mesmo, quando está caçando, nós bebemos a água, sem saber, então, tudo a gente tem essa preocupação com o garimpeiro, fazendeiro, porque nós tinha o maior castanhão que nós tinha, o maior castanhão que nós tinha, eles derrubaram, então, cada vez mais está se aproximando do nosso castanhão, está tirando, é uma renda que geração de renda que todo ano nós tira, esse ano mesmo nós batemos o recorde de entrega para a empresa, e tal, o maior castanhão e tal, isso, nós batemos o recorde esse ano, então, a gente já tem esse contrato com a empresa, então, a gente não quer que derruba mais o nosso castanhão, porque, não sei não, porque as mulheres também estão fazendo artesanato, como que vai ficar materiais, matéria-prima para fazer artesanato, porque nós temos essa preocupação, cada vez mais que eu ia estar se aproximando, entendeu? Então, ajuda a nós aí, eu, como estou estudando aqui na Altamira, justamente a visão mesmo que eu estou aqui, porque futuramente lutar, cuidar do meu povo, para eles também aprender a plantar, plantar na época certa, às vezes, tem que ver a terra que é bom, então, tudo isso, esse é o futuro, o futuro, meu sonho, voltar, retornar para a comunidade, lutar, entendeu? tudo isso que nós fizemos também foi junto com o João Paulo, mas, tendo uma cultura, o Paulo está muito empenhado nisso, está aprendendo agora com a gente, participar, reunir, relatar, então, essa comunicação é muito importante para nós, entendeu? porque eu acho que também vocês podem fazer denúncia, fecha todos, fecha todos aqueles frigoríficos ilegais da terra indígena, para não sair nada, nada de lá, tudo é clandestino, entendeu? Tem muito frigorífico clandestino lá dentro, entendeu? Aí, é isso que eu falo, se o Ministério Público, junto com o juiz e órgãos do governo, vai ter que acabar com o frigorífico ilegal, porque, enquanto não fechar o frigorífico ilegal, eles vão cada vez mais levar a boiada para dentro, né? Por isso que eu pedi para vocês, vamos batalhar em cima disso, vamos trabalhar, vamos denunciar o que for, para a gente acabar com o macro-minimizar com esse desmatamento, porque está cada vez mais para se aproximar, entendeu? Porque fazendeiro, se não quer fazer grande derrubada é acabar com jabuti, é acabar com tudo, então, essa é a nossa preocupação, o futuro do nosso, do povo, o futuro para a nossa geração, isso aí. o Tarcísio vai falar alguma coisa? Sim, vou passar para ele, muito obrigada, é um prazer te ouvir, vou agora apresentar o Tarcísio, o Tarcísio vai comentar um pouco mais sobre a urgência de implementar políticas mais rígidas, e um pouco da biografia do Tarcísio, ele nasceu em Altamira, no Pará, ele é um defensor de longa data, e em 2006 ele foi laureado pelo prêmio Goldman Prize, considerado o Nobel do Meio Ambiente, ele foi assessor técnico, judicial e extrajudicial do Ministério Público do Estado do Pará para temas agrários, fundiários e ambientais, é pesquisador convidado do Laboratório de Estudos Dinâmicas Territoriais da Amazônia, Campos de Altamira, da UFPA, e também é consultor da CLUA, da Climate and Land Use Alliance. Ele já foi membro do CIMI, do Conselho Indígena Institucionário, e da CPT, da Comissão Pastoral da Terra, dentre muitas outras experiências. Por fim, ele também é colaborador da Coalizão Florestas e Finanças. Bem-vindo, Tarcísio. Obrigado, Gabriela. Primeiro, quero agradecer esse momento, acho que para esse tema, ele é um tema muito importante para a Amazônia, e para as fechas tropicais do mundo. Acho que pela primeira vez, vamos dizer assim, nós temos uma possibilidade de olhar os bancos por dentro, não tão por dentro como nós queríamos, mas de olhar alguns dados dessa, o que eu chamo dessa promiscuidade dos bancos em relação às florestas. com essa relação promíscua, ela vem crescendo a cada ano e tem uma relação muito próxima entre o financiamento e o desmatamento. Se você pega os dados do PRODIS, por exemplo, e acrescenta o que a gente tem de investimento do crédito agrícola, por exemplo, os dois gráficos são uma crescente. já tem uma relação muito próxima nesse caso. E aí, é claro, o crédito, querendo ou não, e não sou eu que digo, mas tem vários autores, o Silva, em 2009, fala disso, Prats, em 2008, fala disso, Wanderson, em 1996, já falava disso, o professor Robert Walker, em 2001, nos seus artigos, já falava dessa questão do vetor, que é a relação do crédito em relação às florestas, à destruição das florestas, ou seja, isso já é, pelo menos cientificamente, a gente já tem comprovação suficiente para mostrar essa relação. Lembrando que um vetor, ele é uma grandeza matemática, ele é uma grandeza matemática, ele tem intensidade, tem direção e tem sentido. Nessa grandeza matemática, o que acontece é que pela intensidade que a gente tem desse vetor, que é essa relação do financiamento com a floresta, você vê a velocidade também que é a destruição da floresta nessa relação. Então, isso, para mim, é muito impactante a gente olhar isso. Eu me deparei com esse tema, que foi muito interessante, uma parte da minha história que eu acho que vale a pena refletir. Eu já estava olhando isso antes de conhecer a coalizão, e quem me chamou a atenção disso foi um colega meu de mestrado que trabalhava com, trabalha no banco, ele é analista de crédito de um banco, e de repente sobre a mesa dele vem um processo de uma área desmatada. e a normativa desse banco era muito interessante. Eu entendia que o banco não ia conceder esse financiamento em razão da área que está prevista no PRODES, e se depois de 2008, portanto, colidia com o Código Florestal Brasileiro, a legislação florestal brasileira, então, o certo seria negar esse acesso ao crédito a esse produtor. Mas a orientação do banco naquele momento era dizer o seguinte, você afasta o PRODES, a palavra afastar o PRODES era o seguinte, o cara poderia pegar financiamento, mas ele não poderia fazer investimento na área desmatada, ou seja, na outra área de floresta, nas outras áreas que ele tinha no imóvel, ele poderia fazer isso. Então, tem uma insegurança muito grande aí em relação ao crédito nessa, a proteção das florestas ou a execução de alguma atividade produtiva em relação com a floresta. Nesse caminho, até encontrei, então, a coalizão e aí a gente começou a fazer um queijo de colaboração, não dizer assim, olha, para mim, eu acho que toda sexta-feira eu posso me dedicar a isso, estarecer as pessoas, chamar as pessoas e começar a conversar sobre isso, e aí tem a plataforma do acesso que eu acho que a plataforma é o grande monte dessa discussão. Você tem números disso e você tem nomes desses bancos e você tem as empresas que recebem esse recurso e os níveis de impacto que elas se relacionam principalmente com a Amazônia, Cerrado e outros biomas. Isso, para mim, é bastante importante nesse campo. E aí, ao longo desse dessa jornada que a gente tem da coalizão, não dá mais para dizer que o banco não pode tomar atitudes até radicais, até radicais de evitar o crédito, de não dar o crédito. Porque antes a gente não tinha, por exemplo, um sistema chamado Previsa, desenvolvido pelo Amazon, que prevê o avanço do desmatamento em uma determinada região. Então, se eu tenho Previsa que está me dizendo, olha, lá na região da Calha Norte, entre os municípios de Almeirim, além que o desmatamento está avançando, ou se eu pegar, por exemplo, olha, na região de Pacajá, no município de, na região de Pacajá e Portel, no estado do Pará, se eu for ir para a boca do Acre, o desmatamento tem disso, o Previsa está apontando que o desmatamento vai chegar nessa região, por que o banco não chega e se abstém de financiar essas áreas? não tem mais justificativa para os bancos brasileiros, para o Banco Central e para todas as normativas que ele segue, para os outros bancos brasileiros dizer, tomar, inclusive, uma postura até um pouco mais radical, vou dizer nesse sentido. Pessoal, não vão investir, mas a gente não está dizendo para o banco não investir, a gente está dizendo, não, a gente quer que o senhor invista, a gente quer que o senhor ganhe mais dinheiro, a gente quer que o senhor, que o banco tenha uma atividade positiva na Amazônia, nesse caso. então ele poderia fazer ou inverter essa lógica, ou seja, de vez ele financiar atividades que colocam em risco a floresta, atividades agrícolas que colocam em risco a floresta, plantação de grãos ou pecuária, ele poderia financiar exatamente o contrário, ele poderia financiar a recuperação de florestas. Não sei o que estou dizendo, ou seja, você tem hoje, por exemplo, eu posso usar um termo da agricultura, eu sou mestre na área de agricultura, você tem uma relação entre pastos e florestas, recentemente conversando com um produtor rural lá na região de Paragomira, o seu Mauro Núcio, ele dizia que ele tem muita dificuldade, ele tem muita dificuldade de conversar com os bancos e explicar o sistema produtivo que ele criou, que ele adoptou, para colocar gado com floresta, porque o banco não entende que tem que ter duas linhas de cerca naquele pasto dele e no meio dessa cerca ele plantar árvores de espécies florestais nativas. Olha só que absurdo que a gente vive hoje. Ou seja, o banco poderia financiar isso, no caso, em caso de áreas degradadas, poderia financiar a recuperação de sistemas agroflorestais, poderia financiar outras atividades de recuperação de floresta ou de floresta em pé. Então, é muito interessante isso nesse ambiente, porque os bancos simplesmente se recusam a isso. Eles fecham os olhos exatamente para essas atividades. nesse caso. E aí, estou perdendo dinheiro. Na verdade, o que eu estou fazendo sobre a Amazônia é perder dinheiro de fato nesse caso. Claro que, por exemplo, eles colocam outras dificuldades. A gente não tem aí que tem um caos fundiário na Amazônia. A Amazônia tem aí, por exemplo, o Estado do Pará são 124 milhões de hectares. Você tem 400 milhões de hectares registados em cartório. É o caos fundiário. Mas isso já foi resolvido. Hoje eu tenho um sistema que é a Universidade Federal do Pará, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o Ministério Público do Estado do Pará Federal, o Ministério Público Estadual, desenvolveram durante seis anos uma plataforma que pode identificar documentos com origem de grilagem. Então, o Banco poderia usar esse sistema e se abster de financiar áreas com cadastro de grilagem, respeitando uma coisa muito básica, que é uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, a 629, que trata de detenção da coisa pública. A súmula é muito interessante nesse caso. Ou seja, a gente não está pedindo para o Banco fazer outra coisa não. Está dizendo assim, respeito que está na lei, a súmula 619, diz o seguinte, a ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária em suscetível da retenção e indenização por acessões de benfeitorias. Ou seja, nem benfeitoria, aquele que ocupa a terra pública, tem direito. É uma súmula. E aí não dá para dizer para o Banco que o Banco poderia muito bem pegar esse sistema e dizer assim, vou parar de financiar a área grilada na Amazônia. Ou seja, não tem mais justificativa para os bancos nesse caso, a não ser que o Banco deliberadamente o seu conselho queira continuar investindo nessas estruturas perversas. essas de destruição da floresta nesse caso. E aí o recado que a gente tem nesse sentido é que hoje a Amazônia não tem mais tempo. Se a gente acha que ainda está a ponto da inflexão no caso da curva do desmatamento, a gente não tem mais tempo. A Amazônia já entrou no processo que não volta mais. É tanto que agora, nesse momento, 116 comunidades em Tefé estão sem água. Sem água. tem um rio que está secando, um rio caudaloso, com navegação que está secando naquela região. E mais 40 municípios estão entrando em emergência, em estado de emergência, pela questão do acesso à água no meio da Amazônia. Então, isso já é uma crise que a gente está vivendo em relação à questão desse impacto do crédito no desmatamento que a gente tem hoje, nesse caso. eu queria finalizar para a gente começar o debate lembrando que os bancos podem muito bem mudar a sua rota na Amazônia. Eles podem mudar a sua rota. Eles podem dizer o seguinte, olha, a gente vai deixar, não é que a gente vai deixar, mas a gente vai priorizar as análises de investimento em floresta em pé ou em recuperação de floresta. Ou seja, ele tem lá 100 processos de crédito para analisar, pedidos de crédito para analisar. Nesses 100, 5 são vinculadas à recuperação de área degradada e 5 são vinculadas à manejo florestal de produtos madeireiros ou não madeireiros. O que o banco pode fazer? Ele pode dar prioridade na análise. Ele fala assim, opa, peraí, eu vou primeiro analisar esses e depois analiso os outros. Isso já seria um efeito surpreendente nessa consequência que a gente tem na Amazônia, que a gente passa por isso. Uma outra atividade que o banco poderia fazer, usando vários sistemas que já existem, é criar uma análise de investimento, uma análise de investimento com uma robustez maior para saber se esse investimento não está impactando em florestas comunitárias. Em florestas comunitárias, inclusive, já definidas. Eu estou trabalhando aqui como, por exemplo, território quilombola. Eu estou chamando aqui os assentamentos especiais do INCRA, o PAI, o PDS, o PAF, que são projetos agroestrativistas, vamos dizer, vinculados a isso. não estou falando nem naquilo que não pode, porque, por exemplo, terra indígena não pode financiar. Unidade de conservação não pode financiar, não sei que tenha características como o RAPA ou o RDS, nesse caso. Mas que possa criar um robusto investimento, uma robusta análise disso, para saber se não estão agredindo populações e seus territórios, nesse caso. E aí a gente não assiste isso, a gente não tem informações disso dos bancos, nesse caso, de ter essas questões. eu acho que, por fim, eu sempre digo o seguinte, grileiro na Amazônia, ele tem três certezas, uma frase que eu sempre uso em todas as reuniões da coalizão, e não vou deixar de usar enquanto não ver, eu não tiver uma outra impressão dessa situação. A primeira certeza da impunidade, isso para mim é muito claro hoje, a quantidade de processos, vamos dizer assim, que você tem movido contra bancos na Amazônia que financiaram áreas que queimaram, que queimaram ilegalmente, que destruíram florestas, você não encontra nenhum. Você teve 19 de agosto, há dois anos atrás, uma combinação, uma orquestração criminosa para queimar uma quantidade de florestas. Aí você olha os municípios dessas regiões, todos eles liberaram crédito, tiveram acesso a crédito. Os produtores dessas áreas tiveram acesso a crédito. Não houve nenhuma punição. Então, a primeira coisa é essa. A segunda coisa que eu digo sempre é que esse grileiro vai ter acesso ao crédito. Ele vai ter acesso ao crédito. Um exemplo clássico na Amazônia que a gente está assistindo agora é referente às terras de uma empresa que está localizada entre o Rio Jari e o Rio Paru. Essa empresa, no mínimo, ela grilou, ela controla 900 mil hectares e já tem comprovadamente que é grilagem pelo menos ali uns 300 mil hectares. E o PNDES continua investindo nessa área. Outros bancos continuam investindo nessa área. Ou seja, e já tem decisão judicial, já tem uma série nesse campo. Outro exemplo é um exemplo do lado da Agropalma ali no sudeste do Pará, no centro, no odeste do Pará. Entendeu? ou seja, simplesmente era um documento de cartório falso. O cartório nem existia, só para ter uma ideia. E o banco fez investimentos nessa área. O sistema financeiro fez investimentos nessa área da Agropalma. Então, a segunda coisa é essa, que ele vai ter acesso ao crédito bancário. O vileiro vai ter acesso ao crédito bancário, essa é a segunda certeza. A terceira certeza que a gente coloca nesse elemento é que ele vai fazer projeto de comércio de carbono. E a gente já tem vários exemplos na Amazônia acontecendo disso de áreas griladas, que o cara pegou dinheiro no banco e vai ter acesso ao banco. Ou seja, querendo ou não, o vetor hoje ligado ao crédito é o vetor da maior intensidade que impacta na floresta em pé hoje na Amazônia. Era isso que eu queria dizer aqui para vocês e agradecer esse momento para a gente fazer esse debate. Muito obrigada, Tarcísio. Pessoal, agora a gente vai passar para o momento de perguntas e respostas, o nosso Q&A. A gente tem algumas perguntas já, mas eu queria pedir para quem tiver perguntas, dúvidas, comentários, colocar suas perguntas ali no Q&A, perguntas e respostas, ou até mesmo no chat, se você tiver acesso. Vou começar com uma pergunta inicial, que eu acho que pode ser, enfim, é mais um questionamento mesmo que vem sobre a apresentação, a primeira apresentação, que queria perguntar para todos, para entender o que vocês acham que tem motivado os principais bancos brasileiros, como o Banco do Brasil, Caixa e Itaú, para citar alguns, de terem aumentado o financiamento de empreendimentos envolvidos com desmatamento. Então, se alguém quiser começar. Gabriela, eu posso só fazer uma observação aqui, que eu acho que é importante a gente ter essa pergunta, acho que é uma pergunta chave, né? Eu não tenho essa resposta, mas eu acho que é importante a gente, acho que tem a ver um pouco com o que o Tarcísio estava falando, porque a gente tem nos dados do Brasil, isso é uma informação importante, que a gente até não destacou na apresentação principal, mas os dados do Brasil para crédito e investimento contém aí os dados, por exemplo, de crédito agrícola, que é um crédito dado direto ao produtor, ali aqueles dados grandes ali e tal, a gente normalmente usa o banco e a empresa, por exemplo, ontem saiu essa notícia de que o BNP Paribas está sendo responsabilizado na França por financiar frigoríficos brasileiros, porque, enfim, estaria apoiando o desmatamento, mas no caso do Brasil a gente tem um volume muito grande de grana, de dinheiro que vai, que é diretamente para o produtor rural, que é o que o Tarcísio estava contando na fala dele, então acho que é isso, isso é um programa, isso é uma política pública, plano safra, acho que essa resposta tem que ser pensada, acho que tem dois níveis aí, por que que os grandes investidores, os grandes financiadores estão mantendo ou ampliando em alguns casos seus investimentos em grandes empresas que colocam em risco e também tem esse universo aí, digamos, paralelo, no sentido, são coisas separadas dessa grande política pública que é o plano safra e de todas as maneiras que, enfim, esse é um debate grande que certamente os demais integrantes vão saber fazer melhor que eu, mas de direcionar essa política pública para uma agricultura de baixo carbono, de melhorar a utilização desse dinheiro para reduzir esse risco. muito obrigada. Alguém teria mais algum comentário sobre essa pergunta? Acho que a pergunta é fundamental nesse contexto, porque, assim, a gente tem que lembrar que a gente está desde a década de 70, ou seja, desde o período de estado de exceção, com os bancos financiando robustamente a destruição da floresta. Isso é claro, ou seja, as grandes estradas federais que foram abertas na Amazônia, elas foram abertas em função também de uma ocupação nessa região. E a gente se engana quando a gente fala que foram pequenos agricultores que foram para a Amazônia ocupar aquelas regiões. Não foram. A maioria das terras, 6 milhões de hectares ao longo dessas estradas, foram dadas para propriedades acima de 2 mil hectares, em contratos de concessão de uso à terra pública, coisas que o INCRA nunca conseguiu regularizar. Mas, embutido nesses contratos, estava também o acesso a grandes volumes de recursos. A grandes volumes de recursos. E o recurso era exatamente para desmatar essa área e para pecuarizar essa área. Acho que a primeira lógica é essa. Os bancos nunca esqueceram isso. Os bancos nunca mudaram suas rotas de investimento desde a criatura militar. Então, o que a gente está repetindo no Estado Democrático depois de 88 é aquilo que a gente fez na década de 70 e na década de 80. Então, o impacto disso na democracia brasileira, o impacto disso na relação com a sociedade, o impacto disso na relação com a floresta, o impacto disso na relação com os direitos das populações indígenas, quilombolas, populações tradicionais, é muito grande. É muito grande. Então, pela primeira vez, a gente consegue olhar isso com um nível de profundidade, eu vou dizer assim, a gente queria até muito mais mergulhar nesses dados com essa plataforma que mostra isso, nesse caso. Agora, claro, falta a gente ainda ampliar esse debate na sociedade brasileira para dizer, olha, se a gente quiser garantir floresta em pé, a gente tem que discutir com o sistema financeiro. A gente tem que mudar o sistema financeiro. Porque o meu cartão de crédito ou o meu cartão de débito vinculado a um, ou PIX vinculado a um banco, está destruindo floresta, com certeza. Muito bons pontos, gente. É uma coisa que realmente foge muito do debate público no Brasil e eu acho que essa conversa que a gente está tendo é importante até para esclarecer alguns pontos e trazer para o debate quais que são as alternativas, o que a gente pode realmente tentar fazer e pressionar, quem que a gente precisa pressionar. Tem uma pergunta aqui para o Cavouré, você está por aí? que seria relacionada a qual conselho você daria para um investidor interessado em colocar dinheiro em um frigorífico? Como você diria para eles? Para a associação, não. Eu acho que para a associação ajudar o Paracaman, não. Já está já está se matando, já está tirando o que é nosso. Agora vou ter que inverter, ajudar o povo para acanar agora. Pensar no futuro. Pensar no futuro, igual eu falei, a gente tem que pensar no futuro. A gente tem dificuldade na região na região na região que nós temos as aldeias que não tem água potável para tomar. A gente já está pensando no futuro para investir nessas aldeias que não tem futuramente. para ele. Acho que essa ideia do Tassiso precisa esclarecer mesmo para a gente esse povo do financiador, explica para a gente, para a gente entender o que pode ser. Duas coisas que o Tassiso falou, ou para isso ou para aquilo. Então, eles que decidem ir lá, colocam maior dificuldade, igual nós pedimos para a Norte Energia fazer uma pequena estrada, não dá dois quilômetros até pedir aquela licença. Para ele, não. Para ele, vai por cima da lei, meio ambiente, enfim. Mas para fazer uma coisa que é importante para a nossa saúde, eles não fazem. prejudicar a Amazônia inteira, a população. Então, é isso. Tô, Té, que agora é. Nari, você queria falar alguma coisa? Bom, não, acho que só assim dar também como comentário aqui a respeito dessa pergunta, por exemplo, qual seria o conselho aos investidores. Essa perspectiva do Cauê é super interessante, vamos investir. em quem está preservando a floresta, não em quem está colocando ela em risco. Mas eu acho que tem uns dados legais também da gente falar, e eu acho que tem muito a ver com o banco de dados da Floresta e Finanças. Por exemplo, o BNDES, a gente viu ali que dentro do recorte de investimentos direcionados à América do Sul, é um dos principais financiadores. A gente sabe que no Brasil, enfim, também é uma política pública, é uma forma de se fazer política pública, usar os recursos do banco para aplicar, por exemplo, em frigoríficos. E a gente na Repórter Brasil fez uma matéria no ano passado e me chamaram a atenção algumas coisas. O BNDES tem uma norma desde 2009 que determina que os investimentos em frigoríficos, todos devem vir, os investimentos que o BNDES faz de forma direta, seja aquele contrato que o próprio BNDES assina. Todos esses investimentos têm que, eles têm que ser, eles só são validados se o frigorífico tiver rastrabilidade completa da cadeia produtiva. Hoje nenhum tem. Isso é uma norma de 2009, ou seja, nunca ficou em pé. Mas, por exemplo, dentro dessa norma que não é cumprida na sua integridade, me chamou muita atenção mudado sobre o uso de terra indígena para a pecuária, que é proibido para a pecuária industrial, aí não é possível comprar gado produzido dentro de terra indígena, mas para o BNDES, por exemplo, isso só se torna um impedimento caso isso tenha uma condenação judicial transitada em julgado, ou seja, na última instância o cara já tem que ser, ter sido condenado. Quando, por exemplo, nos próprios sistemas de monitoramento dos frigoríficos, basta que a fazenda esteja sobreposta à terra indígena para que ela seja vetada. Eu acho que isso é um dado muito relevante, porque o BNDES não considera essa regra que é adotada, por exemplo, pela própria indústria de sobreposição de uma fazenda em terra indígena, mas, no caso do BNDES, ele só veta um empréstimo, por exemplo, no caso de um fornecedor de um frigorífico, vai vetar um empréstimo para um frigorífico que tem um fornecedor que esteja em terra indígena, mas o cara não foi condenado por isso, isso não vai impedir o financiamento, acho que é um dado relevante. Super interessante esse ponto, e aí eu queria emendar nesse caso do BNDES que você comentou agora, e também que o Tarcísio tinha comentado do BNDES financiando essa empresa que está atuando em terras griladas, e aí eu queria jogar nessa pergunta, qual que é o papel do BNDES nesse contexto de financiarização, por exemplo, direitos minerários, que a gente sabe que também é um caso que está acontecendo, tem pessoas no BNDES que estão tentando liberar a concessão de direitos de mineração, de pesquisa de mineração, para basicamente lucrar em cima disso quando você repassa para uma empresa maior, uma mineradora maior. Então, qual é o papel do BNDES nesse contexto de financiarização e a sua relação com o desmatamento? Alguém quer falar? Vamos puxar alguém para a mesa? Tarcísio? Acho que tem um fato muito interessante do BNDES, esse regramento acho que a falta de preocupação com o regramento. Ou seja, quer dizer que o gado que está lá dentro, que o fiscal do IBAMA apreendeu, retirou de dentro da área, ou então o cara identificou que tinha uma área desmatada lá dentro com o CPF do cara, com tudo isso do cara, com o gado que saiu de lá. O gado não vai voar, gente. O gado vai nascer, vai crescer, vai consumir uma floresta em algum lugar. Ou seja, eu preciso, depois do trânsito ser julgado para dizer que aconteceu isso, não tem como. Agora, é claro, se a gente for usar hoje a fragilidade que é, a fragilidade que é, o sistema de controle ligado no Brasil é um absurdo. O gado não tem CPF, o gado não tem RG. Ou seja, quantos... A última operação que eu acompanhei de longe, lá na região da Indígena Piteréu, por isso que o Cavouré está aqui, era interessante. o cara tinha um CAR colado, o cadastramento ambiental rural colado na terra indígena, entendeu? E criava o gado dentro da terra indígena. E usava esse CAR para dizer, estou limpo na história. Nesse caso. Isso porque foi uma investigação. Você imagina o quanto de gado já passou por essa história. A outra coisa mais absurda é quando você vê gado em floresta pública tipo B. O conceito de floresta pública tipo B é o conceito da terra pública com floresta em cima. A questão toda é como é que esse cara acessa financiamento no banco utilizando um CAR que faz uma declaração de um crime de detenção da coisa pública. Ele declara, estou com um CAR dentro de uma floresta pública tipo B. Então, o cara está em cima de uma floresta, na terra pública. O cara está fazendo um crime de detenção da coisa pública. E aí o cara recebe recursos do banco. Ou seja, a fragilidade que é o sistema de controle hoje do BNDES, dos bancos em relação a isso é muito grande. Qual investidor? Eu acho que depois dessa ação promovida, tem duas grandes ações que a gente vai ter que acompanhar nesse momento. A primeira ação é que está rolando nos tribunais na Holanda em relação a Hidro, lá em Barca Arena, que as comunidades entraram como ação e amanhã é o julgamento dessa ação. Ou seja, danos à saúde por emissão de materiais de metais pesados que atingiram boa parte daquelas comunidades tradicionais, que são origem quilombolas, são origem indígenas, são ribeirinhos, são assaizeiros, são pescadores ali na região. e tem cidades, também tem populações de cidades ali na região de Barca Arena, no estado do Pará. E a segunda ação é essa que a CPT junto com uma organização francesa ingressaram nos tribunais na França. Ou seja, acho que a partir daí é muito interessante a gente abrir uma análise do risco que é investir na Amazônia com esse sistema financeiro que não tem nenhum controle. nenhum controle. Hoje a gente pode dizer tranquilamente que o crédito está vinculado ao desmatamento da Amazônia com muita intensidade. E o banco sequer demonstra uma preocupação só com isso. Sequer reconhece isso. É tanto que não que reconhece isso que ele trava as informações. Eu tenho o crédito agrícola de recurso público de recurso público que está sob sigilo. Está sob sigilo nos bancos. Eu não consigo saber. Porque se a gente souber, por exemplo, de quem pegou recurso público a partir do cadastramento ambiental rural, eu vou fazer um cruzamento básico aqui. Eu vou pegar os dados de queimadas do INPE e vou cruzar com essa área do carro. E vou saber quem queimou ilegalmente ou legalmente quem destruiu o floresta legalmente ou ilegalmente. Isso é básico. Mas o que o banco faz? Ele restringe o acesso ao cidadão. Ou seja, de um recurso público. Um recurso público. Se você vai em qualquer placa de hospital na Amazônia que teve recurso do BASA ou do FNO ou de outra lá, a placa dizendo esse empreendimento recebeu recursos do FNO. Você não tem isso para o crédito rural. Então, assim, é uma declaração de participação do desmatamento da Amazônia. Tem outra declaração possível para isso? Dá para imaginar outra declaração dizendo o banco, eu, o BNDES, estou incentivando a destruição da Amazônia. Se ele quiser provar o contrário, o que ele faz? Abre os dados. Pede para o Banco do Brasil abrir os dados, pede para o Banco da Amazônia abrir os dados, pede para os outros bancos abrir os dados. E a gente está pedindo aquilo que é vinculado a recursos públicos. Não estou pedindo que é vinculado a bancos privados. Porque bancos privados é outro abrigo. nesse caso. Acho que é isso, a minha reflexão é sobre isso. Entendeu, Gabriela? Se eu puder só fazer também uma observação, Gabriela, sobre essa tua pergunta. Também, assim, já fiz algumas matérias sobre mineração, mas não domino tanto essa relação de fluxo financeiro, mas eu vi aqui pelos comentários que tem jornalistas assistindo a nossa conversa e queria lembrar que esse ano também a Florestas e Finanças lançou um dataset. Esses dados que a gente apresentou hoje são só os dados dos setores de agropecuária, agrícolas, que são aqueles seis setores que eu mencionei, vou dizer de novo, soja, pecuária, não sei se eu não vou errar agora, soja, pecuária, madeira, papel e celulose, óleo de palma, qual é o cesto? Soja, pecuária, óleo de palma, papel e celulose, esqueci o cesto já, a gente depois tem que olhar, mas são seis setores agrícolas, e aí a partir desse ano tem um dataset separado só com dados de mineração, então acho que madeira, não, madeira eu falei também, então falei o cesto, tô esquecendo, seringa é borracha, exatamente, é seringa, não é borracha, isso aí, esse é o último que faltava, obrigada, mas enfim, então só pra dizer isso, né, pros jornalistas aí que tem esse dataset sobre os investimentos e créditos em mineração, e acho que tem muita história aí, tem muita informação pra gente levantar, muita bola, né, pra levantar e trazer pra esse debate, pra roda de debate pública, né. Excelente, até botei aqui no, pros panelistas, Meryl, se você puder botar pros ouvintes também terem acesso a essa base de dados sobre mineração das florestas em finanças. A gente tem uma pergunta do Paulo, né, que tá aqui assistindo com a gente, e ele perguntou o seguinte, gostaria de perguntar se os palestrantes conhecem algum precedente judicial de responsabilização e indenização de bancos pelo financiamento direto ou indireto de cadeias produtivas ilegais, ou se vislumbram essa possibilidade de estratégia. Se alguém conhece algum precedente. Bom, tem esse caso que foi noticiado ontem, Paulo, não sei se tu viu, uma tentativa de responsabilização do BNP Paribas, porque na França, é uma lei francesa, chama lei de devida diligência, né, que é uma lei que diz que uma empresa, quando ela tem investimentos, quando ela tem operações, ela precisa verificar se as operações não estão produzindo impactos socioambientais, né. Então, ontem, um conjunto de entidades, inclusive a CPT aqui do Brasil, ingressou, fez uma notificação ao BNP Paribas, maior banco francês, europeu, né, um dos maiores europeus, para que, porque eles entendem que o banco não cumpriu a devida diligência, investindo, por exemplo, em frigoríficos, especialmente na Marfrig, aqui no Brasil, né, e aí citam todos esses casos aí de desmatamento associado à cadeia produtiva aí da Marfrig, que a gente conhece bem, né, esse é um caso, né, aqui no Brasil, o Ministério Público Federal tem duas, move duas ações civis públicas, uma contra o Banco do Brasil e uma contra o Banco da Amazônia, por financiamento de produtores, né, de fazendeiros, cujas fazendas foram desmatadas ilegalmente, né, é uma metodologia bem interessante do Ministério Público, eles fizeram isso que o Tarcísio falou, né, sobrepuseram as áreas das fazendas, né, com as áreas de desmatamento, viram aonde que estava indo, né, para quem pegou dinheiro de quem, e chegaram nesses dois bancos aí como grandes indutores aí, né, e isso é o que indiz é o Ministério Público, né, que esse crédito está induzindo o desmatamento, está alimentando o desmatamento diretamente, né, a ação contra o Banco do Brasil teve uma, na primeira instância foi negada, né, o Ministério Público, o argumento do Ministério Público Federal não foi reconhecido pela justiça, mas o Ministério Público Federal recorreu, não tem decisão na segunda instância, e o do Banco da Amazônia nunca teve decisão, né, na primeira instância, essas ações já estão correndo há mais de dez anos, tá, então, enfim, mas tem esses dois casos, eu não sei se o Tarcísio lembra outros. Mas eu acho que eu queria construir um pouco essa tese da responsabilização, né, eu acho que cabe, sim, hoje, a dificuldade toda é a falta de acesso à informação, né, mas é é absurdo quando você tem um banco com todo o sistema que a gente tem hoje de análise de satélite, mapa bioma, previsia, né, o SIG fundiário em execução, ou seja, uma série de informações que o banco poderia utilizar, ou seja, são plataformas que o banco poderia utilizar nas suas análises, para dizer assim, olha, a gente não quer financiar áreas para desmatar, a gente pode inverter isso, a gente pode dizer assim, olha, eu quero ter, eu quero ter, financiar áreas para recuperar, por exemplo, né, ou seja, utilizando isso, o que a gente percebe é que tem uma omissão muito grande, acho que o crime de omissão com certeza tem, né, e essa relação está muito próxima, muito próxima, ambígua, e numa relação de promiscuidade, é o termo que eu uso para esse campo, né, e isso pode ser apurado, claro, isso pode ser levantado, né, e isso pode ir para os tribunais também, e a responsabilização, né, o impacto, principalmente, de emissões de gases de efeito estufa, da destruição da floresta da biodiversidade, né, pode ser levado aos tribunais, inclusive colocando os bancos, os bancos, né, no banco de réus, vamos dizer assim, nesse caso, que vai ser, tem essas duas experiências que o Ministério Público Federal já, já patrocinou, essas duas noções do Ministério Público Federal patrocinou, e eu acho que deve ter muitas outras que a gente pode construir aí com a investigação, inclusive, dos jornalistas, que são, nesse momento, a nossa segurança da democracia no Brasil hoje. Excelente, muito obrigada, Mária e Tarcísio. Temos mais uma pergunta para o Cavouré, a pergunta é a seguinte, quais, quais são as alternativas ou atividades econômicas que o povo para a Canã acredita que deveria receber mais atenção em investimentos, né, continuando aquela resposta que você deu, quais são as principais atividades do povo que poderiam receber ou projetos, né, que estão sendo desenvolvidos? Tioa também? Para mim, acho que, assim também, né, poderia mais dar uma, duas coisas, né, dar atenção para o artesanato das mulheres, né, e, esse que o país se tem, né, castanha, né, trabalhar mais em cima para dar um valor agregado para a gente, né, tem vários outros, outros também, né, a gente pode fazer, a gente fazer projeto comunitário, tem várias alternativas para a gente fazer plantio, como batata, arroz, mandioca, tudo, né, para a batata doce, assim, a gente está pensando nessa linha aí, já fiz várias alternativas, já, com outros projetos, mas a gente quer acertar pelo menos uma linha dessa que, né, nós estamos pensando. mobilizações políticas também. E mobilização política também, né, a gente ficou muito sem recurso para a gente ir em Brasília debater de frente, como nós tivemos vários, também uma luta para chegar até lá no Dr. Felício, na Sexta Câmara, na FUNAI, na sede da FUNAI, então, na AGU também, então, devido desses recursos financeiros mesmo que nós tivemos no momento, né, mas conseguimos ir uma vez ainda, através do apoio do CIMI também e outros parceiros, né, então, mas a gente não tem essa preocupação mesmo, a gente quer ir várias vezes, várias vezes, junto com o CIMI aí, com os parceiros que estão aí para nós lutar juntamente para quebrar isso, então, a gente tem essa preocupação, mas a gente sabe qual é o controle do dinheiro ou o veterano, a gente vai conseguir ir lá, se Deus quiser, o ano que vem com o novo governo, a gente vai trabalhar em cima daquilo aqui para tirar tudo, o pessoal virar de dentro, é só nós mesmo trabalhar. muito bom, aproveitar isso, né, que você mencionou do novo governo, vou fazer uma última pergunta geral, já que a gente já falta cinco minutos para terminar, né, o nosso seminário, a última pergunta para todos, né, é o que vocês acreditam, né, se tudo der certo, Lula será eleito, o que vocês acreditam que o próximo governo deve fazer para impedir que os bancos continuem financiando o desmatamento? Quer começar, Kavura? Você está fechado o microfone. Eu não tenho muito esse conhecimento na parte da bancária, sabe, do iniciador, mas eu estou aprendendo agora com vocês aí falando aí, a plataforma e tudo, quero aprender mais aí com a explicação nesse debate aí. Fechei. Obrigada. Olha, eu acho assim, Gabriela, a gente, quando a gente pensa um pouco sobre, a gente falou aqui, né, essa questão de política pública, tem, enfim, crédito agrário, crédito agrícola, né, que é um volume de recursos muito grande no Brasil, enfim, tem BNDES, tem muitas instituições públicas aí, né, que estão envolvidas nessa cadeia de, nesses fluxos financeiros, né, mas eu diria assim, isso é, isso é dar 200 passos para frente que tem que ser dado, né, e a gente tem que cobrar isso, né, e são, tem instrumentos disponíveis, né, enfim, mas eu acho que assim, a primeira coisa é o seguinte, reestabelecer a fiscalização, porque hoje todos os sistemas, por exemplo, quando a gente fala de monitoramento de pecuária no Brasil, quase todos os sistemas de monitoramento de fornecimento, né, quando o frigorífico vai avaliar se compra ou não o gado de um fazendeiro, ele olha, por exemplo, se o fazendeiro está na lista de multas do IBAMA, então se o IBAMA não está funcionando, esse fazendeiro pode vender, entendeu? Lógico que tem outros instrumentos, por exemplo, o frigorífico precisa bater, ver se a área da fazenda está, por exemplo, sobreposta a uma área de desmatamento recente, né, enfim, tem outros instrumentos, mas reestabelecer o funcionamento da fiscalização é um elemento fundamental, eu tenho certeza que o Cauerê sabe dizer muito bem a falta que faz isso, né. Perfeito, obrigada, querida. Marcísio, quer fechar agora? É, eu acho que, primeiro, quero agradecer aí esse debate, que acho que é muito rico, Nayara, o Cavoré, né, longas datas aí, Cavoré, de luta, né, na terra indígena, Piterela, pensando que a gente possa ter um governo mais democrático nesse caso, né, eu, para mim, concordo com a Mayara, sobre essa questão da gente intensificar a fiscalização, que é fundamental, né, ou seja, não adianta olhar só a lista de trabalho escravo, tem que olhar a lista do PRODES, tem que olhar a lista das multas nos estados, tem que olhar as multas municipais, né, tem que olhar a plataforma do fogo, do INPE, tem que olhar uma série, o Previzia, vou fazer até propaganda do Previzia, né, porque eu acho que é fundamental a gente se antecipar o desmatamento, nesse caso, né, nessa relação. Eu entendo, assim, como a gente vai ter aí, um dos anúncios no programa do governo Lula, né, do governo do PT, é os comitês de cultura, entendeu? Então, a gente poderia ter comitês estaduais também para discutir para onde vai o financiamento, qual é a porcentagem que a gente vai colocar do financiamento para atividades de proeste em pé, qual é a porcentagem que a gente vai colocar do financiamento para atividades de recuperação agrofloresta, qual é a atividade que a gente vai colocar do financiamento para atividades dos sistemas agroflorestais, por exemplo, ou seja, dá para fazer, sim, uma inovação muito grande no sistema financeiro que a gente tem que romper com aquilo tudo que foi implantado desde a década de 70, com a ditadura militar, agora, nesse espaço, né? E o Brasil pode ganhar muito sobre isso. O Lula prometeu o orçamento participativo, né, Tarcís? Então, vamos cobrar financiamento participativo. Participativo. Ele prometeu no debate o orçamento participativo, né? Então, vamos cobrar financiamento participativo. Achei ótima essa. Uma ideia que a gente precisa alabancar nesse momento, né? E aí, a gente tem que inverter essa lógica, o sentido desse vetor, né? Esse vetor não pode ser no sentido para a destruição de floresta. Esse vetor tem que ser no sentido para a recuperação de floresta e para a manutenção da floresta, né? Como eu digo, assim, para muitos, dá, por exemplo, para o banco dizer assim, não, beleza, você quer criar gado, tá? Então, para cada cabeça de gado que você vai criar, você vai ter que plantar uma árvore na sua fazenda. Pronto, entendeu? A gente teria aí São Félio de Xingu reflorestado novamente, né? É isso. Obrigado a todos aí, um bom debate, bom ver vocês com saúde, né, fortes aí, e estou aqui para contribuir sempre. Obrigado. Obrigada, pessoal. Então, assim, a gente encerra o nosso seminário, foi um prazer ter todo mundo aqui, muito bom ouvir todas as contribuições, e logo mais a sua gravação vai estar no YouTube, então a gente vai compartilhar com quem não teve a oportunidade de estar aqui ou com quem quiser compartilhar com os demais. Obrigada, pessoal, boa tarde a todo mundo e até a próxima. Já estou até. Já estou até. Boa tarde.